Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Vou fazer hoje um tour pela minha cozinha e o título é a última vez que você virar minha cozinha porque minha companhia sabe que eu vou começar a mudança logo menos, vou mudar para um apartamento então ainda vai ter vlog meu na cozinha cozinhando antes de eu me mudar e tal mas eu vou mostrar finalmente todos os detalhes da minha cozinha a minha cozinha é integrada com a parte de baixo da casa, ela é junto com a sala de jantar junto com a sala, porque quando eu e PT a gente foi fazer o projeto da arquiteta e eu gosto muito de cozinhar, a gente queria que ficasse aberto para não ficar sozinha cozinhando enquanto as visitas se divertem e quem está segurando a câmera hoje para mim é a minha irmã só para isso, porque assim, para gravar um tour, não dá para gravar sozinha sempre perguntam a respeito da minha pia, da minha pedra da pia essa pedra é Itaúna, aí tem gente que me pergunta se tem problema de manchar porque ela é uma pedra clara e tal, olha, problema tem eu fui avisada disso, mas olha, repara as manchas que vocês estão vendo essa pia está aqui há sete anos, eu uso bastante e a mancha que tem é isso que vocês estão vendo eu não acho nada demais, eu acho que ok parece uma mancha da pedra, normal mesmo no começo, antes da gente entrar na cozinha, tem esse balcão, bancada e tal com essas cadeirinhas, esses banquetas que eu comprei na Tokstok essas banquetas ainda tem na Tokstok, não tem mais dessa cor porque vai atualizando as cores, na época que eu estava decorando a casa essa era uma cor que estava bastante em alta agora são outras cores e ela tem um preço muito bom a divisão entre a minha cozinha de piso aqui, da cozinha para a sala é feita com a mesma pedra da pia para combinar, e no meu chão aqui, o meu piso é porcelanato ele é um porcelanato, aqui tem um quebradinho que isso aqui foi da época da construção, raiva mas também não me estresse com essas coisas não, falei raiva só por falar a pedra da pia dessa aqui até a lateral tudo isso daqui é detalhe que faz a diferença o corte da pedra aqui é aquele corte que faz assim, sabe? para não dar para você ver emenda tudo isso aqui você conversa na mamoraria para você fazer ficar tudo o acabamento bem bonitinho a minha geladeira, eu amo essa geladeira ela é a geladeira inverse da Brastemp o freezer fica embaixo e a parte da geladeira que fica em cima ela é tamanho grande e ela é muito boa eu amo essa geladeira, sou louca por ela friscura né, tem nada de mais, tem nada de mais a geladeira ela nem é tão grande assim ela é enorme mentira, a gente abriu outro e a gente viu que não é tão grande assim é, o freezer nem tanto ó, aqui a minha geladeira tá vazia, tá só realmente com o básico eu gosto muito dessa geladeira porque tá assim faz muito tempo, viu? eu gosto muito dessa geladeira porque ela tem um negócio de... pra bebida então ele tem um turbo ice tem negócio com espumante aqui tem negócio pra colocar taça pra fazer taças geladas que você nunca usou né, que você nunca usou não, já usei sim pra colocar ele é... ó, eu falo que não é tão grande porque ó, o que a gente descobriu aliás, olha o tamanho que é a última gaveta gente ou seja, tem só duas gavetas, não é tão grande assim, me macha gigante mas ela é muito funda né, como ela tem bastante litro, olha o tamanho da gaveta é que ela não dá pra puxar mais, mas ela é muito funda e ela é funda também de comprimento né, e de fundura mesmo comprimento, enfim aí gente, aqui é onde fica... ó, você não terminou de almoçar a geladeira é, aqui desse lado é onde ficam algumas fotos e tal né, que eu deixo e aqui todos meus imãs de viagem que eu sou alucinada por imãs de viagem algum dia eu faço tudo só por esses imãs aliás, eu tinha um no canal, mas eu deletei ele porque eu achei que tava muito feia ah, e aqui ó, o meu fogão é em forma de ilha, então ele é o booktop eu mandei fazer essa caixa aqui pra esconder o fogão quando eu não tô cozinhando porque tem vezes que eu recebo os amigos aqui em casa só pra beber ou quando é uma festa e o fogão ficava exposto, todo mundo apoiava copo no fogão sujava fogão, então isso aqui é gente, é só você ir no marceneiro e pedir pra fazer como se fosse uma tampa e aí é como se aumentasse o tamanho da sua bancada né tem gente que me fala, ah, me passa as medidas e tal a medida é medida do seu fogão gente, não tem essa de eu passar a medida aí eu tenho a minha coifa que ela é realmente uma coifa, não é só aquele decorador que chama, não sei qual era eu sei que ele é coifa mesmo, ele puxa pra fora da casa como a minha cozinha é integrada, precisava fazer disso aqui pra casa toda não ficar fedendo fritura quando eu fizesse alguma fritura nossa, o apartamento lá fica fedendo demais aí eu tenho todos os meus móveis aqui, o armário embutido que ele é planejado e tenho essa parte aqui que isso aqui eu gosto bastante que tem um puxador que é onde eu coloco o pano de prato e aqui ficou um espaço de comprido que é onde eu guardo as tábuas ó, eu acho que o tamanho dá certinho, gostei muito disso aí aqui eu tenho três gavetas, três, quatro gavetas as minhas gavetas são de cava, é a melhor jeito de você ter gaveta é assim porque o que acontece, pra você não, se for puxador, você enrosca a roupa você pode se machucar, direto se tá com o roxo então eu optei por esse aqui, que daí ele não tem problema de a gente bater nem nada e aí são quatro gavetas, né, a primeira gaveta aqui, gaveta de talheres a segunda gaveta, gaveta de coisas de cozinha mesmo, né, que é, enfim, essas coisas a quarta gaveta é uma gaveta só de temperos inclusive eu tenho um tour por essa gaveta de temperos, vou deixar no final do vídeo e a última gaveta aqui é de... de algumas coisas jogo americano, né é, toalha, coisas que eu uso no dia a dia na esquina, eu até falo assim, no armário da esquina eu achei bem legal essa ideia aqui que a minha arquiteta que fez, que foi a Jamile que, ó, você abre e é um tantão de espaço, né eu achei isso daí muito interessante e aí o que eu tenho aqui são copos, jogos de prato, taça, minhas taças de gin xícara, fica tudo organizado aí quando eu tiver separando tudo pra minha mudança eu vou pegar tudo isso aqui, vou colocar aqui na bancada que eu vou começar a encaixotar, algumas coisas eu vou fazer doação então eu vou mostrar pra vocês detalhes de todas as minhas louças que vocês vivem pedindo aí aqui eu tenho dois gavetões, aqui é o gavetão das porcaria que tá, inclusive, bem vaziozinho sim, você não tem comida na sua casa não tenho, por isso que eu emagreço no base do jejum aí eu tenho fandangos, aqui é onde fica as porcaria, né tem vezes que tá bem cheio, tem vezes que não eu tenho uma preguiça de ir no mercado aqui só por Deus aí essa gaveta aqui é uma gaveta que eu deixo alguns eletrodomésticos porque eu não gosto de eletrodomésticos na bancada tem gente que gosta de deixar o liquidificador tudo meio que de enfeite eu não gosto disso então eles ficam aqui, tá liquidificador, a minha garrafa térmica tem esse aqui até que por um tempo ele ficou na minha bancada porque ele é bonitinho combina com a decoração por conta da cor mas eu desisti também e prefiro deixar tudo escondido o apartamento, não sei como é que vai ser porque eu não botei espaço, né aí aqui a gente tem outro armário de esquina com as minhas panelas, né tô com bem menos panela porque como vocês sabem, quando eu me separei eu dividi as panelas com TT foi tudo coisa que eu fiz questão mesmo de dividir porque o que é certo é certo, né mas aí, assim, panela pra uma pessoa gente, de quem é essa panela aqui? é a panela que eu uso uma vez por ano pra fazer feijoada mas é a sua? é minha é minha comprei pra fazer feijoada gente, aqui onde está essa orquídea é onde ficava a minha batedeira KitchenAid que os assaltantes levaram foi meu sonho de consumo por anos e muito provavelmente eu não vou comprar ela tão cedo porque ela é bem cara e não tá na minha lista de prioridades e você não usava, né era só pra infecção mesmo? não, era só de consumo mesmo era uma coisa que eu queria ter porque, enfim, significava muito pra mim pra quem cozinha, né a batedeira KitchenAid, ela é bem, ela é um ícone, né aí tá aqui uma orquídea que eu ganhei faz pouco tempo de usar amigos meus então ela tá aqui enquanto isso, enquanto ela não morre, né que depois ela morre e vai falecer só ano que vem aqui é o meu escorredor de... de prada de louça, né ela é bem pequenininho mas é o suficiente porque eu uso muito a minha lava-louça a minha cuba, a minha pia é de duas cubas teve seguidora já que me perguntou nossa, por que duas cubas? e eu achei bem esquisito quando ela me perguntou isso porque eu nunca tinha pensado por que duas cubas na casa que a gente morava com os pais, né aqui mesmo é duas cubas lá em cima na casa que a gente morava antes antes lá em Itaquera também era duas cubas eu pensava que era padrão só que quando me perguntaram eu vi que não é padrão, né é realmente uma cuba só e duas cubas por que, gente? duas cubas, na minha opinião, facilita demais se no apartamento eu conseguir fazer essa alteração na cozinha eu gostaria de ter duas cubas também porque numa coloca a louça suja e aí a gente tá cozinhando, tá colocando louça suja e na outra você precisa, quando você vai lavar uma alface enfim, facilita muito aí eu tenho dois dispensers aqui eu não gosto de deixar detergente na embalagem de detergente eu gosto de colocar num dispenser, então tá aqui o detergente e eu gosto de colocar também sabonete líquido porque na pia da cozinha a gente acaba lavando muito a mão, né? então não vamos ficar lavando a mão com detergente vamos cuidar da nossa pele, então deixando sabonete líquido também e eu não gosto de deixar na bancada esponja, rodinho não gosto de deixar nada então nesse armário de baixo é onde eu deixo tudo isso, tá vendo? a esponja fica aqui, o rodinho fica aqui quando eu tinha um escorredor de louça que não era tão bonito e moderno quanto esse eu lavava a louça, guardava a louça, a louça ficava guardada aqui também aí eu tenho essa gaveta aqui, que é a gaveta dos plásticos, né? tudo que é de plástico fica nessa gaveta tudo que é de plástico e não é tapaué porque tem uma gaveta só pra tapaué porque eu sou louca por tapaué uma outra coisa também que eu gosto muito na minha cozinha é essa lixeira embutida facilita muito só que é uma coisa que só é funcional se a cozinha for grande numa cozinha pequena, numa pia pequena você perder esse espaço pra uma lixeira é um pecado aí infelizmente, no apartamento que vai ser pequeno eu vou ter que ter uma lixeira suspensa ou não ter lixeira nossa, é engraçado que eu odeio essa lixeira eu jamais teria porque eu tenho vontade de, tipo, lavar e puxar rodo não, mas dá normal não, eu sei, mas é que eu não gosto na casa dos pais também tem é algo que eu não... eu gosto bastante eu sou muito fã do Jamie Oliver, né? cozinheiro e na cozinha dele ele tinha essa lixeira e eu ficava, quando eu tive a minha casa, não tinha essa lixeira que ele ficava assim cortando os legumes na tábua e aí ele cortava as pontas, a coisa que ia descartar e ele já jogava, se achava tão prático, tão legal aí nessa gaveta aqui, a gaveta que fica a garrafa de tempero seja óleo, vinagre, vinagre bolsante com shoyu, o azeite fica aqui ó, por que que a gaveta é curta? porque lá no fundo tá o fundo da lixeira não sei se vocês vão conseguir ver aí ó, tá o fundo da lixeira entendeu? por isso que essa gavetinha aqui é curta por isso que eu digo que se você tiver que ter uma lixeira embutida você tem que realmente ter espaço porque ela ocupa um espaço, né? e essa última gaveta aqui é a gaveta que eu guardo pano de prato, guardanapo, filtro de papel e etc meu tapetinho lindo, eu amo esse tapetinho aqui de cozinha aí a minha máquina de lavar que é uma máquina de lavar de embutir ela é toda touch até que eu encostei nela aqui agora, ela já ligou ela é de embutir isso aqui deu um puta trabalho pra mim, pro TT porque no projeto da nossa cozinha era uma máquina de lavar de embutir e é como a gente demorou pra encontrar uma máquina de lavar de embutir essa daqui foi a única que a gente encontrou na época, pelo menos há sete anos foi a única e deu um puta trabalho pra embutir eu nunca mais quero ter uma máquina de lavar louça de embutir porque foi muito ruim pra mim mas ela cabe bastante coisa, eu gosto bastante aí aqui na minha bancada eu adoro esse negócio aqui, esse porta-faca nossa, é da Imaginária, né? é da Imaginária essas facas estão bem nas últimas, como vocês podem ver, ó tá bem nas últimas, todas zoadinhas mas esse porta-faca aqui, ele é maravilhoso ele tinha na Imaginária uma edição que não tem mais eu tenho uma faca aqui, minha queridinha uma faca da Jamie Oliver, ó do Jamie Oliver por quê? Que a queridinha é melhor que as outras? uhum nossa, não tá é apenas uma faca de 500 reais, entendeu? nossa, por que você comprou? porque é do Jamie Oliver, é uma faca boa mas você ganhou, você comprou? comprei você pagou 15 reais? uhum é, e aí eu, né, na hora que eu tava construindo a minha casa na hora que eu tava depurando ah, na hora da... eu quis gastar bastante com essas coisas aí aqui tá o meu filtro uhum gosto bastante desse filtro, eu não tenho nada pra reclamar dele ele, assim, não tenho problema pra reclamar igual tem de todos os eletrodomésticos 100% nenhum é, né? uhum eu tô ligando no fósforo essa máquina de lavar louça, por exemplo depois de 7 anos ela já não lava mais louça igual ela lavava antes então esse aqui é um filtro que ele também gela água do nada o barulho de gelar a parte elétrica começou a fazer um barulho insuportável tive que desligar e agora não tô mais com água gelada só tô com água normal então assim todos os os eletrodomésticos depois de um tempo eles são um pé no saco, entendeu? aí aqui do lado eu deixo os copinhos pra gente beber água aqui tá uma fruteira essa fruteira é de cristal é da volta é, né? eu comprei ela apesar dela ser de cristal não paguei caro comprei não a promoção aí eu tenho aqui minha máquina Nespresso que eu amo tomar café Nespresso essa edição aqui foi a edição da Imaginário que vinha com esses adesivos então ela é toda personalizada aí ó, cor de rosa ela só tá aqui porque ela é cor de rosa e acaba sendo um item decorativo se fosse aquelas cafeteiras normais eu estaria onde? estaria naquela minha gaveta como eu falei eu não gosto de coisas na bancada eu gosto da bancada livre aí aqui tem um um baleiro pra colocar docinho que só tem três inclusive como vocês podem ver a parte da dispensa da minha casa tá bem fraca cupcake que sempre me perguntam onde foi que eu comprei eu comprei no Santos Club ali vinha a bolacha dentro e eu guardo nele as cápsulas da Nespresso ó entendeu? já uso como porta cápsulas aí aqui tá uma lata no formato da bolacha Oreo que eu ganhei de uma amiga minha essa lata costuma vender em free shop e aí aqui eu guardo é pazinha pra Nespresso açúcar e eu acho bem bonitinho esses nemocinhos aqui ó quem me acompanha há bastante tempo já viu tanto de coisa que eu já mudei na minha cozinha antes esse cupcake que ficava em cima do filtro e tal aí eu tenho aqui um adesivo de parede né de chão que não é que é da grudado ele foi o TT mesmo que colocou o TT e o pai dele foi fácil de colocar eu indico a grudado na época a gente tinha fechado uma parceria tô tentando fechar a parceria com ele de novo pro meu apartamento mas eu indico é muito bom mesmo se eu não fechar a parceria eu continuo indicando aí aqui em cima eu tenho essa prateleira pra colocar minhas garrafas de Absolut que elas estão levemente desalinhadas isso daí me deixa meio irritadinha mas a preguiça de subir e arrumar maior eu tenho uma coleção não que eu seja uma colecionadora de garrafas de Absolut isso eu não sou mas eu gosto delas como se elas fossem realmente um objeto decorativo quando fizemos o projeto dessa cozinha eu pedi pra decoradora fazer uma prateleira só pra colocar as Absolut dessa prateleira chumbada na parede pra ela aguentar o peso dessas garrafas porque afinal de contas é garrafa algumas estão cheias só que eu gosto delas realmente como objeto decorativo não é que eu me importo não é que eu sou colecionadora é pra decorar mesmo e eu continuo achando elas lindas então no meu apartamento também vou querer um espaço pra elas estarem decorando a minha casa aí aqui tá a minha torre a torre dos eletrodomésticos embutidos isso aqui é um forno de embutir gente, isso aqui é uma coisa quando vocês estiverem construindo a casa de vocês quando vocês estiverem fazendo projeto de cozinha eu vou deixar a dica pra vocês eu e TT quando a gente fez o projeto tudo e aí tava lá fazer uma torre com o micro da jumbuti com o forno de embutir demorou vou fazer na hora que você vai comprar as coisas de embutir elas são o dobro ou o triplo mais caras do que o normal e a gente não sabia óbvio que fica muito mais bonito na época a gente tava de boa tinha condição tudo então tudo bem mas imagina você ser pego de surpresa né você vai fazer um projeto legal e você nem imagina disso você sabia que o embutir era mais caro eu fiquei sabendo realmente só quando entramos o cooktop com fogão aqui é tipo o dobro de um e você pode pegar um fogão super boa de inox da Brastamp é mil vezes mais barato é muito mais caro gente só pelo fato de ser de embutir então isso aqui é coisa que no meu apartamento eu quero fazer um projeto e eu quero levar esse forno eu quero levar esse forno também porque gente não dá pra eu abrir mão disso é um microondas cara microondas é muito barato você encontra microondas barato assim nas casas vai em vários lugares mas se for de embutir minha filha o rombo vem porque não é barato é muito caro e aqui o meu forno também mas esse forno é uma merda né não não é que ele é uma merda na verdade quando deu uns 4 ou 5 meses que eu tava usando ele ele estourou então é o que eu falo no negócio do eletrodoméstico que dá as merda entendeu ele estourou alguma coisa dele o elétrico ele já demora um pouco mais com a gás mesmo pra aquecer isso é normal só que o meu demora muito mais porque alguma parte aqui de cima que estourou entendeu eu até pensei que eu tinha perdido o forno mas você nunca foi ver não porque cara é tudo relacionado a eletrodomésticos caros qualquer tipo de manutenção é absurda então se eu fosse fazer a manutenção de tudo aqui ó tava a roupa gente mas você tinha menos de um mês ou menos de um ano você tinha como chama aquele negócio lá a gente nunca se importou com isso entendeu então vida que segue aí aqui ó é o meu armário das Tupperware que inclusive acabei de ver que tem uma coisa aqui que isso aqui não é Tupperware só que foi colocado aqui né porque a mulher que me ajuda não deve saber que eu tenho o toque de ter uma gaveta só de coisa da Tupperware então aqui tá tudo Tupperware muitas coisas tá na minha dispensa tá no meu freezer e tal mas eu sou real a louca da Tupperware tem um armário pequenininho aqui ó que é onde eu coloco canudo copinho de festa copo descartável e tal e eu tenho um outro armário aqui tinha muito mais bebida aí mas assaltantes levados e tal mas assim é o lugar onde fica a parte das cachaças da pessoa que tem que ter né tem a minha a minha porta que vai pra lavanderia que é uma porta de correr porque tudo isso é coisa que é importante na hora que você faz um projeto que a decoradora enfim ela te ajuda nessa parte inclusive vou deixar no final aqui vou deixar na descrição do vídeo a Jamile né que é a nossa nossa arquiteta nossa amiga super de confiança exatamente e aqui teve que ser uma porta de correr pra lavanderia porque se ela abrisse pra cá ia bater nos meus eletrodomésticos e se ela abrisse pra lá ia bater na parte daqui você ganha espaço né essa aqui é a minha lavanderia que eu não vou mostrar nesse vídeo mas eu vou fazer um tour por ela tá e é isso gente o que mais tem pra mostrar aqui na minha cozinha acho que não tem mais nada é né deu quanto tempo de vídeo aí uns 20 minutos já uns 20 minutos vamos mostrar aqui a iluminação de teto como que é tudo de LED a Jamile ela é formada também na parte de iluminação então ela fez toda até uma especialização na iluminação de LED assim lateral e uma no meio aqui bem grandona ai caralho então é com teto é gesso né rebaixado fica muito mais elegante e tal né é pro estilo que você quer assim hoje em dia alguns projetos nem precisam né é industrial e tal é tem uns industriais bem legais mas são uns detalhes assim que fazem toda a diferença então é isso meninas e meninos espero que vocês tenham gostado desse tour pela minha cozinha beijo tchau 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 tchau